Música São leitos de enfermaria, a gente está vindo fazer a finalização e com isso a gente ganha, reforça o atendimento na Grande Ilha e faz de tudo para o sistema não entrar em parafuso. A gente sabe que a rede privada de São Luís já está 100% de ocupação há alguns dias, isso também tem reforçado a necessidade de a gente fazer a ampliação dos leitos do SUS. Música Assim que tiver a liberação, a gente vai puxar os pacientes regulados via sistema e assim, vai dar uma maior folga para a nossa regulação do Estado. E com isso, com esses 72 novos leitos, a gente vai dar uma folga maior, liberando assim, dando mais tranquilidade para a população do Maranhão e da capital. Música Música